Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal do menino, rapaziada, beleza? Então galera, cheguei aqui já no povoado aqui, faz o carregamento Aí o menino tá ajeitando ali agora pra gente ir pra roça, beleza rapaziada? Desculpa a qualidade aí, logo a gente comprou a camerazinha pra ter uma qualidade melhorzinha, né? Então galera, vamos ali, faz o carregamento ali E mais tarde, vamos ver se nós dar uma polida na roda em casa mesmo Dar uma polidazinha na roda pra ficar chique, bacanizado, passar aquele pretinho maroto Que tem que ter o pretinho, né rapaziada? Os pretinhos já tá aqui, fio pretinho novo, dois pretinhos novos Sim rapaziada, e logo logo vem novidade aí no canal, beleza? A caixa nossa, que você viu lá, eu arranquei ela E mandei reformar ela, fazer uma caixa nova pra dar um eco melhor Botar um ledzinho, um negocinho de celular, um negocinho de garrafa Então tá vindo novidade aí galera Caixazinha nova Daquele jeito, viu? Toda pintadinha, toda emmaçadinha Então é isso aí galera Vamos cuidar ali, fazer o carregamento E já já volto com vocês, beleza? Valeu rapaziada Então galera, acabemos aí de fazer o carregamento aí, ó Galerinha que carrega Do pescocinho e do clão, entendo aí Tamo indo ali agora Na rua, né rapaziada? Vamos botar no tubinho? Botar aqui no YouTube pra galera aí, ó Beleza rapaziada? Então é isso aí, chegar ali na rua Chegar ali na rua agora e dar um pulimento ali nas rodas Vou dar um grauzinho e passar um pletino, não é um cabelo E água, e água, ó Então é isso aí galera Que foi feito com o nóis aí, beleza? É nóis Então galerinha Começar aqui agora, dar um grauzinho aí, ó Dá um grauzinho aí E... E... E pulir aí, roda Tamo lavando aí Começar a lavar agora Tirar esse encardido aqui, ó Lavar tudo Lavar o chassi Lavar e roda Pra começar a pulir novamente Tá aí pra ficar mais... Abrir aquele brilhozinho bacana, né rapaziada? Amigão vem aí E a carradinha já tá aí, filhazinho, viu? Então vamos lavar aí E pulir aí Deixar brilhando pra... Mais tarde acelerar a viatura, né rapaziada? Tô pensando em tirar esses adesivos aqui Da porta Né? Aí eu pulir o tanque aí novamente Mais uma vez aí Deixar bacanizado, rapaziada Puli, puli tudo aí Então assim até que é boa, isso Isso é boa, hein? Aí Lava um lado e depois nós lava outro aí Passar sabão, passar sabão No chassi, no palomeirão Deixar daquele jeitinho, ó Beleza? Começar aí Então galera Eu ia pule aí, roda aí Mas Olha o tempo Aí eu desisti De pule aí, roda aí Também tá começando a chover agora Aí eu pulimentar e roda aí Fica pra próxima Fim deus aí Beleza? Pra ver se nós abrimos o brilho desse tanque aí, rapaziada Aí o grauzinho tá aí ainda Já o outro dia, ó De um grauzinho aí Fim deus lá ver o chassi Só faltou lá Só se for tá aqui Também no balde não é muito bom não, viu? Tá aí o babão Limpinho, qualificado assim, ó Pegar a visão É isso aí galera E também galera Tá rodando ali No dia que eu vim pra Recife Carreguei a Brasileira lá em Recife A roda lá pro rolamento O retentor Essa roda aqui Da atração Passou o pretinho Tá olhando aqui Tá um vazamento De óleo Não sei se dá pra ver Mas Tá um vazamento De óleo ali Deixa eu ver De qual roda É na roda de lá Ó Ele tá estourado Mas nessa roda de cá Tá um batedeirinho Só tic 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 Na roda de lá, né? Quer dizer? Nessa aqui, ó Como vocês podem ver Não sei se eu Desci não Eu vou mandar dar uma olhada De viajar Né galerinha? Botar um cadeadozinho aqui Se eu for mandar ajeitar hoje Eu gravo já aí Beleza? Já tá qualificadorzinho Limpinho, ó Graças a Deus Ué Tem reto não Tem que andar com a viatura Qualificada, né? Não só limpa Por fora Tem que andar com a bichinha Limpa por dentro também, né? Leia logo Seu chapéu aqui Então é isso aí, galera Quase tarde Vamos acelerar Hoje é domingão Dia de tá aqui Tá lento Olha Mercadoria aí Qualificada aí, ó Vamos a bolinha dava Beleza? É, né? Então, rapaz Na hora que eu falei com vocês Uma tá zoadando E a outra Tá com vazamento Que é a atração do lado direito Aí Eu tava dando uma olhada ali agora Aí hoje é domingão São agora Uma em 19 Uma em 20 Eu vou ver se eu passo ali E ver se um colega Me ajeita, rapaz Porque ninguém sabe Se é rolamento, né? Na atração Então Então eu vou passar lá nele agora Legerinho Só pra eu ver Pra ver se ele ajeita ali E troca o retentor Da outra E dá uma olhada ali Então, rapaziada Eu vou lá passar lá agora Passar lá agora Pra ver se dá uma olhada lá Ver se ajeita, né? Ver se dá uma ajeitada Então, vamos lá, rapaziada Beleza? Vou pegar aqui Vou pegar aqui pra Ficar aí, rodar aí A arrecadinha agora Pra ver o que eu tava vendo, né? Então Já começou a trocar as capinhas ali Aí me deu um macaco Aí Ó, tá meio pesado Aí com o macaco Fica meio ruim, né? Pra não ir agora Pra não ir aí O que? O que tá acontecendo? Começar a levantar Já aqui Graças a Deus Beleza? Acabei de ajeitar o carro ali agora Só agora 5h25 Tô saindo daqui agora De Inajá E já tô indo ali Buscar ali Já da capital ali Com fé em Deus aí Daqui a pouco Nós estamos por lá, rapaziada E o negócio da roda, rapaziada Essa aqui tava Aquela zoadinha Era os parafusos folgados Os parafusos da roda Não olhei Vou pegar uma estradinha agora boa Viu, rapaziada? Estradinha agora É Inajá Pra Imbimileir A Vigredo Dá até uma tristeza E aproveitei E troquei o retentor Daquela roda Que eu gravei o vídeo aí Que vocês viram aí no vídeo Troquei o retentor Da roda lá E troquei as londas de freio logo Aproveitei e troquei logo as londas de freio, né? Londas de freio já tava meio fracas De uns 5 a 6 meses que eu tinha trocado Aí eu troquei logo Então vamos aí com Deus no comando aí sempre Vamos acelerar aí Deus no comando aqui Resumindo os proteínos Livrar de tudo mal Beleza? Então galerinha Acompanha o vídeo com a gente aí E amanhã vou fazer o carregamento da argamassa Capital ali do freio, viu? Carregamento ali da argamassa Na capital do freio, galera Vai comprar um videozinho aí com nós Beleza? Então galera Paramos aqui em Cearão, olha Olha quem tá lá em cima, olha Dá alô pra galera aí Salve, salve aí pra galera aí O blog não Aí a briga é boa O blog? Viatura do Pedro Boy Pedro Boy aí Cearão, viu rapaziada? Viatura qualificada tá lá atrás Cearão, olha o deserto Molezinha É isso aí, rapaziada Vamos acelerando aqui devagarzinho, viu? Beleza? Então galera Chegamos aí agora aqui em São Caetano aí, ó Olha que álcool, álcool em gel Aqui é álcool de posto Aqui pega fogo mesmo, viu? Aí é doido perdi, viu rapaziada? Tamo por carinho? Chegamos aqui agora aqui em São Caetano aqui Da alegria Ó, a onda Diga que ele tá faltando só Aquele bicho lá Manovel Pantera Pantera? Cadê tu, Pantera? Hoje é aqui, porra Chegamos aqui, rapaziada Tu é foda, viu? Tá dando um grauzinho ali no caminhão ali Passando ali Jogando água Tô aqui Só um cigarro de pai E o velho cachorro de lado Aí é doido Aí tem um grauzinho ali no caminhão ali Jogando água ali na gabine Vamos descarregar ali no caruaru ali E acelerar, viu? A boca é boa, pô? É Pega ali no caruaru amanhã ali E acelerar ali pra Larga massa Né, rapaziada? Mascurazinha aqui Eles foram até aí E é isso aí, rapaziada Então, galera Tá isso aqui no caminhão Tem que precisar um grauzinho ali E aí E dá só poeira Só da chuva Tá ligado, rapaziada? Vamos acelerar ali agora Aí eu não achar ali E acelerar Caminhão domo ali Beleza, rapaziada? Só tirando som Pra dar um brilhozinho Na roda aí Só tirando a poeira, galera Passar o pretinho ali Um dia e amanhã pra Recife Pelozinho aí no Pelozinho, rapaziada? Então, rapaziada O videozinho foi isso aí Quem gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal aí Ativa o sininho aí E até o próximo video aí, rapaziada Se Deus quiser aí Beleza? Valeu, rapaziada Um abraço aí Um abraço aí Deus abençoe a todos E tudo de bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau.